Olá, olá, boa tarde, hoje me apanho de surpresa. Estamos aqui hoje perto dos moinhos, fazendo a nossa life no carro, mas estamos com pouco tempo, então vamos fazer oração. Vou trabalhar agora, mas temos que cumprir com o nosso compromisso, ok? Então vamos orar por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram deprimidos, angustiados, para que Deus possa, assim, abençoar, aqueles que têm trabalhos, aqueles que têm negócios, que Deus possa, assim, operar uma grande vitória, uma grande bênção, porque Deus pode todas as coisas. Lembrando daquele texto que nós lemos pela manhã, né? Quando Deus falou com Zacarias, eis que Deus ouviu a sua oração, eis que Deus atendeu a sua oração, a sua oração foi ouvida e nós precisamos e queremos que Deus ouça a nossa oração. Por isso nós oramos, por isso nós pedimos ao Senhor uma bênção, por isso nós pedimos ao Senhor vitória. Que Deus nos abençoe a todos, ok? Senhor Deus, eu clamo a Ti o poder que é no sangue de Jesus. Eu apresento diante do Senhor a Tua igreja, os Teus servos, ó Pai, para que Tu, ó Deus, possa estar se abençoando, para que o Senhor possa estar abençoando a ilha de Porto Santo, abençoando cada morador dessa ilha, os governantes, as autoridades, Senhor, operando, ó Deus, uma grande vitória, para que as enfermidades sejam repreendidas, para que o vírus do Covid, Senhor, não venha se estalar aqui na nossa ilha. Que as mãos do Senhor de poder e de graça estejam sobre a vida do Teu povo. Senhor, eu clamo em favor daqueles que estão contaminados, ó Deus, dos Teus filhos, do pastor Nani Azevedo, Senhor, de outros, do Rodrigo, da Isabel, de muitos outros que estão contaminados, para que o Senhor dê negativo a esses resultados, para que as cordas vocais não sejam atingidas e que as mãos do Senhor estejam operando sobre esta ilha, sobre os Teus servos, ó Deus, os negócios, os trabalhos, os hotéis, os restaurantes, seja tudo, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome, cura todas as enfermidades, o câncer, a epidemia, meu Deus, os efeitos da quimioterapia, da radioterapia, conceda paz aos lares, aos nossos vizinhos, ó Deus, opera, Senhor, com grande poder, opera, Senhor, com graça, opera, Senhor, com misericórdia, pois nós pedimos, ó Deus, a sustentação do Teu Santo Espírito, que possamos estar atento a Tua voz, ouvindo cada dia a Tua orientação, Senhor, abençoa todo o povo do Porto Santo, da Madeira, do continente, abençoa o Brasil, a África, Austrália, todos os continentes, ó Deus, abençoa os nossos familiares, abençoa o nosso trabalho, abre, Senhor, portas de trabalho para nós, dê alegria, dê paz, dê santificação, pois nós oramos Deus, e te somos gratos por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe que tenhamos um dia restante de paz, de trabalho, de alegria, seja com todos vocês, não esqueça, você é impressão digital, aqui do meu dedo, tá aqui, impressão digital de Deus, e amanhã, às nove da manhã, às sete e quinze da manhã na igreja, às nove e às quinze horas online, se você precisa de oração, se você quer oração, deixa aqui o seu recado, nós estaremos orando com você. Eu vou trabalhar agora, beijo no coração, graças a Deus.